O maior desafio na frente da associação comercial é ser um bom representante para a classe empresarial. E para que eu seja, para que essa gestão seja uma boa representante, ela tem que ter a habilidade de juntar essa história de 163 anos com inovação, com simpatia, com modernidade, fazendo com que toda essa história seja vivida e revivida, contudo ela pode ser contada de uma maneira mais inovadora. Como, por exemplo, historicamente as nossas plenárias de quarta-feira, elas podem ser transmitidas de repente online, via Facebook, enfim. É a gente ter essa habilidade de unir essa história à própria modernidade que os novos tempos exigem. A gente enxerga o futuro com grandes oportunidades. O momento atual que a gente vive é um momento de dificuldade para o empresariado, é um momento de dificuldade para a sociedade como um todo. E a associação comercial, ela trabalha muito forte para ser cada vez mais representativa para a sociedade. Então, o futuro, ele é de vanguarda, ele é de inovação, ele é de redes sociais, ele é de comunicação mais próxima do associado. E é para isso que a gente trabalha nessa gestão, para que a gente prepare a casa para viver mais 160 anos. A ACM, além de ser uma entidade centenária, e a gente aprender aqui muito da história do comércio no Maranhão, aprender muito das nossas raízes, de como o comércio foi acontecendo na cidade, as mudanças que foram acontecendo, as fases dessa mudança, como veio a indústria, como veio a expansão, como veio a expansão territorial do comércio também. Além de nos ensinar muito sobre isso, o que é muito valioso na tomada de decisão dos novos negócios, além disso, a gente faz muitos amigos aqui. Eu me sinto feliz de participar da ACM e, mais do que nunca, me sinto também atendido e beneficiado. Na quarta-feira, eu já me acostumei com o local de encontro com todo mundo, e para aprender ainda mais coisas sobre o comércio da cidade, e sobre novas técnicas de comércio, de administração. Tudo é quarta-feira, e está presente em todos os eventos. Só quem participa, realmente, vai conseguir ver todo esse valor agregado. A Associação Comercial, como a entidade mais antiga do nosso Estado, e que congrega todos os segmentos empresariais, Para nós, empresários, que fazemos parte dela, é motivo de orgulho, pois, ao longo desses 163 anos, buscou e conseguiu várias conquistas para o empresário. Legenda Adriana Zanotto